Parada obrigatória, né? Com a minha amiga Rede aqui e nós na luta, né mamãe? Minha mãezinha, é um menino sério, minhas mentiosas de bíblia, tá tudo inchado, tudo inchado, tá vendo? Aí ele só bebe e se olhando, recalmando, olha pra aqui, ó, tudo inchado, só bebe e se olhando, recalmando, né mãe? Ei mãezinha, não quer coisa, e ele agora, ele tá vendo uma luzinha de celular e vê o celular, se não tiver com a luzinha, Mesmo assim, ele já sabe que é um celular, ele fica olhando, ele não para de olhar, tá vendo? Né mãe? Né mãezinha? Né mãe? Ela fica manhando o menino, e ele fica respondendo Olha, mãe, se vai mudar, mãe, que esses dedos vão, mãe, vai Olha, ele rechou o menino Você vai mudar, vai Vai, irmã, mulher, mãe Se vai mudar, mãe Tá mexendo o seu bar, mãe Obrigada, minha amiga Rede Tá se acostumando a dormir na rede, minha gente Eu balanço ele, aí depois ele dorme Eu balanço ele, aí depois ele dorme